A Palma da Monça Mano dizer numa flor Mano uma estrela pisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se não puder me esquecer Quando dizer numa flor Mano uma estrela pisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir E vocês Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar Enquanto eu tentar Eu morra sozinho Eu morra sozinho Eu morra sozinho Exatamente Exatamente Há 10 anos atrás Era Leandro e Leonardo Igualzinho Leandro e Leonardo Zezé de Camargo E Luciano Era João Mineiro E Marciano Exatamente E hoje você está com Mariana Estou com Mariana Graças a Deus Muito feliz Viajando por todo o Brasil Nosso disco está indo bem O último CD agora A quase 100 por hora Quase 100 por hora É uma música que já está sendo executada Por todo o Brasil E vamos ouvir aqui hoje? Vamos Vamos ouvir Inclusive essa música aqui É uma recomendação Às pessoas que gostam de correr Nas estradas Nas estradas E a estrada cada vez está mais perigosa Correto A gente recomenda a vocês A quase 100 por hora na estrada A quase E esta música Eu gostaria de oferecer Para o compositor dela Que mora aqui em Campinas É o Darcy Rossi Nosso grande amigo Darcy Rossi Então vamos ouvir João Mineiro e Mariana Quase 100 por hora Segura Na palma da mão Vamos lá A quase 100 por hora Estrada pela estrada O preto faz barulho E não diz nada Eu me vejo assim Fugindo da saudade Estou correndo Mas ela corre com o meu pensamento E não sai de mim Às vezes tem forma de perfume Às vezes me aparece fantasia Saudade tem a forma de uma lágrima E às vezes melodia Só sei que é difícil traduzir Mas como pelo menos está dentro Não tem velocidade livre Na saudade Na saudade A saudade vem no bolo Vem no ombro e me abraça Sobe e desce pelo corpo Me belisca e me amazca Tem momentos que me espanta Me judia no caminho Outras vezes faz carinho A saudade A saudade modifica É a subterna e me amena Coração Às vezes gosta Outras vezes não aguenta Corra quase 100 por hora Pra fugir Mas não consigo A saudade vai comigo Olha aí São Menino e Mariano Esse CD já é CD de ouro? Esse já é o nosso mais recente, né? É Nós fizemos um CD O nosso primeiro CD Que é a Tentação Tentação Exato O segundo foi um de regravação Que é essa música que nós cantamos Anterior Anterior um de regravação E agora esse A quase 100 por hora A quase 100 por hora Exato E nesse quase 100 por hora Vocês estão trabalhando Essa música e mais alguma outra Como é que é? Tem, tem mais música Que nós estamos trabalhando Tem música que ela está aparecendo Sozinha, né Mariano? É, tem uma música Que nós estamos trabalhando Nesse CD também Que é O Feri-Fim-Fim É uma música O Feri-Fim-Fim Nós vamos ouvir o Feri-Fim-Fim Vamos o quê? Então vamos ouvir o Feri-Fim-Fim Vamos ouvir É, então vamos cantar junto aí Vamos lá Assim, ó Vamos lá A noite estava boa E não é à toa Que foi assim Entre abraços e beijos Nós amanhecemos O Feri-Fim-Fim Entre abraços e beijos Nós amanhecemos Segura vocês Segura vocês O Feri-Fim-Fim-Fim-Fim Só a cama que sofreu Toda consequência Mas com paciência Foi até o fim Só as pernas Quase entortaram Mas não descolaram No nheque-nheque No pirim-pim-pim Só a cama Que sofreu Toda consequência Mas com paciência Foi até o fim Só as pernas Quase entortaram Mas não descolaram No nheque-nheque No pirim-pim-pim Olha aí! Vamos aplaudir! João Mineiro e Lariana Obrigado pela participação de vocês Sucesso! Um prazer! Beijão pra vocês! Tchau, tchau!